Cenas de guerra na Síria. Há mais de dez meses, o regime do presidente sírio, Bashar al-Assad, e insurgentes lutam para dominar o país. O exército intensificou bombardeios neste domingo contra posições rebeldes no norte. Cinegrafistas da FPTV conseguiram entrar em Maret al-Numan nas mãos da oposição há menos de uma semana. Depois de assumir o controle da cidade, que fica no caminho para Lepo, principal centro econômico da Síria, os rebeldes conseguiram conter o fluxo de reforços militares. Os combatentes mostram o local com paredes e chão sujos de sangue e relatam que ali, dezenas de pessoas foram executadas pelo exército. A principal vantagem militar do regime segue sendo os ataques aéreos. Durante os últimos dias, os bombardeios em Maret al-Numan foram constantes, deixando cadáveres pelas ruas e famílias inconsoláveis.